O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse hoje que o prazo de validade do Enem pode ser ampliado para dois anos e defendeu a realização de mais de uma edição por ano do exame. Ele participou de uma audiência na Comissão de Educação para explicar as falhas nas provas realizadas no início do mês. Uma falha técnica absolutamente superável. Foi a explicação do ministro Fernando Haddad para os problemas no último exame do Enem. Segundo o ministro, nas três edições anteriores do exame, aconteceram problemas que foram solucionados. Para ele, nenhum sistema está imune a erros. Nenhum sistema dessa proporção está imune a problemas técnicos. Pode ser falha humana, pode ser um evento da natureza. Pode ser uma combinação das duas coisas, inclusive. O que eu quero dizer é que nós temos algumas instituições importantes no Brasil. Nós temos um parque gráfico importante. E nós não podemos colocar, na minha opinião, a reputação dessas empresas em dúvida em função de um equívoco. A Haddad defendeu que as provas do Enem sejam aplicadas mais de uma vez por ano. O que é desejável fazer é mais de uma edição por ano, para que se diluam os riscos, se aumentem as oportunidades, o aluno poder fazer mais de um exame por ano vai ser bom, vai gerar menos angústia e tudo mais. E, além disso, vai permitir que outras instituições se habilitem a participar e colaborar com o Enem para a sua realização. Fernando Haddad confirmou que as provas serão reaplicadas apenas para os estudantes que foram prejudicados, ou seja, os que receberam provas com irregularidades. Ele explicou que o sistema utilizado, o de teoria de resposta ao item, permite a aplicação de provas diferentes com o mesmo grau de dificuldade, e que a própria justiça já reconheceu que não houve quebra de isonomia com relação aos outros estudantes. Não deixa de ser interessante notar que o fato do judiciário estar se manifestando sobre isso, dá segurança jurídica para que futuramente o Ministério possa avançar nesse tipo de iniciativa, fazendo crer aos juízes, desembargadores, ministros desse país, que ele está completamente afinado com a experiência internacional e que os princípios constitucionais de igualdade e isonomia estão absolutamente respeitados. Sem a resposta ficou, é porque o MEC não tem ainda notícia de quantos alunos vão ter que fazer a prova. Quer dizer, é uma incógnita, nem os alunos sabem o que vão ter. E, principalmente, garantir que o respeito aos estudantes. Os estudantes são a maior vítima, mas também a maior avaliação que nós possamos fazer de um exame desse é garantir que os estudantes se sintam fortalecidos. A data para a reaplicação das provas ainda não foi marcada. O Ministério da Educação está aguardando que SESP e SESGRAHIL terminem de analisar as atas para fechar a lista dos alunos que foram prejudicados. Mas o ministro Fernando Haddad garantiu que as provas deverão ocorrer ainda este ano.